Porque o grave acidente na Serra Dona Francisca também tem consequências no trânsito. E nós vamos agora falar com o Márcio Falcão. Pela manhã, Felipe Bambassi lá esteve, já trouxe as primeiras informações pra gente. Agora o Márcio tem informações importantes aos motoristas. Nós estamos nesse momento aqui num novo ponto de interdição que acaba de ser feito pela Polícia Militar Rodoviária. É bem no trevo de acesso à rodovia SC418, na BR-101. Você acompanha comigo que as placas acabam de ser colocadas, assim como os cones, sinalizando que por aqui já não é mais possível passar. Apenas quem faz a passagem por aqui nesse momento são os veículos que estão indo até o local do acidente, como esse da Polícia Científica que você viu na imagem, e também os veículos de pessoas que moram nesta região, que estão acessando, que estão tentando chegar à região do Quiriri. Além disso, apenas os veículos oficiais. Esse novo ponto de interdição foi feito aí há menos de cinco minutos, então muitos motoristas chegam aqui e aí são informados que não poderão seguir viagem. Oi, Sabrina. Boa tarde para você também, boa tarde a todos que acompanham no Palácio Geral Joinville. Nós estamos... Tá aí, a gente teve uma situaçãozinha técnica, né, mas acho que deu para entender bem o recado do Márcio Falcão. Vocês viram ali aquele viaduto? Para quem está saindo de Piraberaba, quem vem pela BR-101, pega marginal, vai passar ele por baixo para entrar na rodovia, na serra, para ir em direção à serra, ali já tem toda a sinalização informando da interdição e, claro, trânsito local, se alguém precisa passar por aqueles trechos anteriores, lá onde aconteceu o acidente, aí ok, mas se não, segue a interdição para subir a serra, viu?